É só pra recordar! Vou dançar contigo essa canção Coração dispara, bate no chão Sente teu corpo juntinho a mim Quero que essa noite não tenha fim Tô vontade louca de te apertar Vida se imagino que te quero Sente bem perto te beijar Tô com tanta coragem pra falar Sinto meu perfume já nasce ao meu E o sombra do meu rosto já nasce ao seu Sinto que meu corpo não quer se deixar Tô com tanta coragem pra falar Tô vontade louca de te apertar Me dizia macio Se quero Se sentir bem perto, se beijar Se tem coragem pra morar Com vontade louca de se apertar Me dizia macio Se quero Onde eu decido se falar A música já vai terminar A música já vai terminar A música já vai terminar E mais uma pra recordar Da Leandro Souza Alguém rico É fim de semana, você tá pensando Em mim Em todo lugar que eu sou Quer comigo ficar Eu sou a rainha, menina Sou a sua parceira E quando você me abraçar Aí é que eu danço melhor E quando você me abraça Eu sinto que estou doando Eu vou com palavras Eu não quero parar E só Você é meu rei, meu menino É o meu parceiro Com o amor E quando você me abraça É que eu danço melhor Eu sinto 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 que eu danço melhor Ele vai logo procurar, o que é bem melhor que os dois Se você vai querer o campeão, o reino ou o outro Me deu a larga e a luz, o que deseja a glória e a beleza Seja só de forro, o seio ou artista Esquilo do amor sempre em nova conquista Eu procuro ser feliz no país É cegado em um pão, sempre se o uísque, o que é bem Cabeça pra depois E se uma menina lutar, ele vai logo procurar, o que é bem melhor que os dois E essa é pra galera de São Pedro Sou o raio do teu sol, sou a gota do teu mar Sou a onda que se move, se o teu vento soprar Sou o vento e o caminho, o teu sim quanto diz não Sou o corpo do teu nada, mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser, meu princípio, meio e fim Não importa o que vier, só quero ter você pra mim Eu só quero te amar, do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz, porque não sei pra onde vou Vem comigo, quero te dar meu calor Porque da vida viva, é só o amor Vem comigo, quero te dar meu calor Porque da vida viva, é só o amor Você quer te dar meu calor Vem comigo, quero te dar meu calor Obrigado.